Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e hoje nós vamos introduzir os livros históricos. Os livros históricos é a segunda divisão do nosso Antigo Testamento, e eles englobam um total de 12 livros históricos que fazem parte do cânon bíblico. Ele inicia com o livro de Josué, que fala da conquista da Terra, e encerra com o livro de Esther. Vale dizer que não estão na ordem cronológica, porque se tivesse o livro, talvez de Neymia seria o último. Esse período dos livros históricos englobam um total de mil anos da história de Israel, que vai do ano 1405 a.C., com a conquista da Terra, até o ano aproximadamente 445, com a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neymias. Desses 12 livros históricos, 9 são pré-exílicos e 3 são pós-exílicos. Quando a gente fala do exílio, nós estamos falando do exílio da Babilônia, que se deu entre o ano 586 a.C. a 539 a.C. Visto, começando, na verdade, esses 70 anos do exílio, no ano 605, com a primeira leva que vai, e foram três levas para a Babilônia, uma no ano 605, outros dados 606 a.C., 597 a.C. E, finalmente, a destruição do templo, em 586 a.C. E o retorno começou a se dar no ano 539. A primeira leva veio com Zorobabel. Então, nós temos mil anos de história de Israel, que vai da conquista da Terra Prometida até o retorno do cativeiro e com Neymias reconstruindo os muros. É impossível compreender claramente a mensagem desses livros sem que se tenha um conhecimento conciso dos eventos históricos que ocorreram nessa época em que eles foram escritos. Esses 12 livros nós vamos ter Josué, Juízes e o livro de Ruth. Depois, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. E esses nove livros primeiros são antes cativeiro. Após o cativeiro, nós temos Estras, Neymias e Esther. São os três livros após o cativeiro. Então, a razão de os livros do Antigo Testamento não estarem agrupados numa sequência cronológica dos fatos neles registrados, por isso muitos leitores não têm uma compreensão total, mas apenas parcial das verdades e das mensagens contidas nos livros históricos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, de Josué a Malaquias, os principais eventos da história de Israel são relatados quatro vezes. Acontecimentos que estão registrados em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e são repetidos nos livros de 1º e 2º Crônicas, e também nos profetas maiores e menores. Portanto, para entender essa história, nós precisamos ler praticamente todo o restante do cânon da Bíblia, até Malaquias. Para evitar, então, impossíveis embaratos da parte do aluno, o presente estudo vai deixar um pouco de lado a ordem que os livros se acham agrupados na Bíblia para apresentar para o aluno a ordem cronológica, em que os fatos foram acontecendo. E estudo mostra também como que a mensagem dos profetas corresponde também aos eventos da história de Israel. Antes de iniciar, então, a análise desses textos, devemos fazer um estudo cuidadoso, com gráfico introdutório, e consultar cada vez uma nova época da história em que foi tratado. Lembre-se que nós vamos tratar mil anos de história, conquista da terra, tempo dos juízes, o tempo dos reis. E essa época e divisões da história são agrupadas da seguinte forma. Nós agrupamos aqui em alguns grupos, e temos sete grupos. Primeiro, a conquista. O que é a conquista? A conquista da terra de Canaã, que vai nos dias de Josué e também nos dias dos juízes. Essa época é simbolizada pelo muro de Jericó, onde, quando Josué conquista a cidade de Jericó, com a queda dos muros, ele obteve sua primeira vitória agora na terra prometida. O segundo período tem a ver com os juízes. Esse período, que agloba um período de aproximadamente 300 anos, apesar de ter juiz que tem, às vezes, no mesmo tempo que outro, ele vai, então, após a conquista da terra de Canaã por Josué, e quando Deus usava os inimigos para oprimir Israel, e usava por causa do pecado. Mas depois dava-lhe a libertação, através de um libertador, que era um juiz, por isso é chamado o livro de juízes. Essa época aqui é simbolizada por um martelo em cima dos livros. E o aluno que tem acesso à sua plataforma, você pode ver isso na introdução do curso. Falemos agora do Reino Unido, que é um período de 120 anos, onde temos três reis, que cada um governa 40 anos. Saúl governou 40 anos, Davi 40 anos, e Salomão 40 anos. Então, esse período da monarquia, chamado de Reino Unido, não tem nada a ver com a Inglaterra, mas sim o Reino Unido de Israel, que são os reinos de Saúl, Davi e Salomão. Época em que as doze tribos estavam juntas, unidas, formando uma só nação, e simbolizando aqui pela cabeça de Davi. Depois, nós teremos o período do Reino dividido, após Salomão. Por causa da idolatria que foi introduzida a Israel por Salomão, com as suas mulheres estranhas, as bases da nação enfraqueceram e vai causar uma divisão na nação. E a partir daí, nós vamos ter dois reinos. O Reino do Norte, chamado de Israel, e o Reino do Sul, chamado de Judá. Esse período é simbolizado por dois tronos. Um, basicamente, em Samaria e outro em Jerusalém. Falemos agora do período do Reino Solitário. É quando o Reino do Norte, Israel, acabou sendo dominado pela idolatria e foi conquistado e levado cativo à Síria. Portanto, nós vamos ter dois cativeiros. Um do Reino do Norte, que vai para a Síria, e outro do Reino do Sul, que se dá mais tarde, indo para a Babilônia. Naquela época, Judá permaneceu, depois de o Reino do Norte ir para o asilo, Judá vai permanecer cerca de mais ou menos 100, 120 anos sozinho. E a figura de permanência em Judá é o trono em pé. A queda de Israel, o trono caído. Vamos, então, agora ao cativeiro. Cativeiro, quando a gente menciona o cativeiro, não estamos falando do cativeiro assírio, mas sim do cativeiro babilônico, que, finalmente, Judá acabou indo também para o cativeiro. Aí nós temos o trono caído, que significa a derrota de Judá pelos babilônios, como acontecera com Israel 100, 120 anos antes. Judá agora também é levado ao cativeiro na Babilônia, e lá ele vai ficar por 70 anos até que ele retorna. E aí nós temos o retorno, o retorno do cativeiro. Então, após 70 anos de cativeiro, 50 mil judeus voltaram para repatriar a terra de Israel, a pátria, para agora reconquistar e construir o templo, que tinha sido destruído, e os muros. E, novamente, volta, então, essa luta do povo que se manteu fiel a Deus, mesmo no cativeiro. A efígie representa a família, voltando aqui, esse é o quadro. Vamos a algumas notas com relação às datas mencionadas nesse presente estudo, e elas são acompanhadas pelo AC. AC significa antes de Cristo, que significa, então, antes de Cristo. Hoje, as pessoas não querem mais usar Cristo para dividir o calendário e usa comum era e antes da comum era. Mas nós, como cristãos, continuamos usando antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nos dias modernos, o calendário, principalmente das nações, ele influencia pela influência cristã. Hoje, quando falamos, estamos no ano 2024, depois de Cristo. E tem as datas contadas em ordem crescente a partir do nascimento de Cristo. As datas antes de Cristo são contadas em ordem decrescente, tornando o ano do nascimento de Jesus próximo ao ano zero. Enquanto que vale ressaltar que a data exata do nascimento de Cristo ainda é incerta. Não é exatamente no ano zero. Alguns colocam, nascimento de Cristo, seis anos antes do ano zero, cinco anos antes do ano zero. Portanto, nós temos dois mil anos antes de Cristo, época de Abraão. Mil e setecentos anos antes de Cristo, época de José. Mil e quinhentos anos antes de Cristo, época de Moisés. Mil anos antes de Cristo, época de Davi. Quinhentos anos antes de Cristo, a época do cativeiro babilônico. Só para sintonizar o aluno cronologicamente. E depois nós vamos ter cem anos depois de Cristo, a época do Apocalipse. Depois a época do Império Romano, a queda do Império Romano no ano 476 d.C. A era medieval, que vai de 470 até 1500, tendo várias divisões dessa época medieval, como a época da Escolasca, depois da Reforma, depois da Renascença, depois do Iluminismo, e assim por diante até o ano 2024. Olhando, então, aqui o calendário bíblico, nós temos, então, o período da peregrinação do povo de Israel no deserto, que foram 40 anos. Datamos essa data de 1445 a.C. a 1405 a.C., que é chamado período do Êxodo, do Levítico, do Números e de Deuteronômio. O período antes de Gênesis, aí vai desde a criação, 4 mil anos antes de Cristo, até a morte de José, cerca de 1700 anos antes de Cristo. Período da Conquista, 1405 a 1375, livro de Josué. Depois, 300 anos de Juízes, sendo que o último juiz foi Samuel, que vai de 1375 a 1050 a.C. Aí nós temos o período dos reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E aqui também podemos incluir o livro dos Salmos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, até o período, então, do Cativeiro. Então, nós podemos dividir essa época em 16 períodos. O Êxodo, que começando com a Páscoa, Êxodo 12, a recusada da entrada na terra de Canaã, números 14, a entrada da terra de Canaã, Josué, capítulo 3, a conquista incompleta da terra, Josué, 18, 3, ainda havia muita até para conquistar, o período dos Juízes, vamos ter o período de Otiniel, de Eude, de Débora, de Gideão, dos dias de Abimeleque, Juízes 9, que já foi uma tentativa de ser rei, o arrependimento de Jefeté, Juízes 11, os dias de Sansão, Juízes 13 e 16, o avivamento na época de Samuel, 1 Samuel 7, o pedido de um rei, 1 Samuel 8, o reinado Davi, 1 Samuel, do capítulo 1 a 24, principalmente 2 Samuel 1, 24, a dedicação do templo, 1 Reis, e Salomão e a divisão do reino, 1 Reis 9, 18. Olhando de uma forma global, temos o Reino Unido, depois o Reino Dividido, depois o Reino Solitário, o Cativeiro, o Retorno do Cativeiro, e aqui podemos incluir praticamente todos os livros da Bíblia, 1º, 2º Reis, Lamentações, Obadia, Jonas, José, Joel, Amós, Miquéias, Isaías, Naum, Abacuque, Ezequiel, Sofonias, Daniel, Jeremias, Esdras, Neemias, Esther e os profetas pós-exílicos, Ageu, Malaquias e Zacarias, sendo que Malaquias é o último. Temos também o período dos reis, que vai de Davi ou de Salomão, Davi, Saús, Davi, Salomão, depois o período do Reino Dividido, que vai de Roboão, o Reino do Sul, Roboão, Azias, Asa, Josafá, Georão, Acasias, uma rainha, Atalia, Joás, Amazias, Usias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias é o último rei. No Reino do Norte nós vamos ter Jereboão I, Nadabe, Baasa, Elá, Zing, Honri, Acabe, Acasia, Jorão, Jeú, Jeuacás, Jeuás, Jereboão, Zacarias, Salom, Menaem, Pecaías, Peca e Oséias, o último. Então de Jereboão I, teremos também Jereboão II no Reino do Norte. São 19 reis no Reino do Norte, 19 reis no Reino do Sul e uma rainha que é a Atalia, que é uma espécie de uma Jezabel do Reino do Sul. Muito bem, essa é a introdução dos livros históricos. O aluno agora deve ir à lição de número 1 dos livros históricos. E como nós vamos estudar esses 12 livros, vamos começar com o livro de Josué. Josué e a conquista de Canaã, logo após a morte de Moisés, no livro Deuteronômio. Então temos Josué no capítulo 1, Deus encorajando Josué para ser forte, corajoso e conquistar essa terra. Então nós vamos ter o período da peregrinação no deserto, 40 anos. Josué era servo de Moisés, o período da conquista e o período dos juízes. Então olhando esse quadro, nós temos peregrinação no deserto, 40 anos. Conquista da terra, torno de 20 anos. Depois o período dos juízes, 300 anos. Então olhando esse período, nós temos o livro de Josué, que vai abranger um período de 30 anos. Sete anos de campanhas iniciais e depois 23 anos de combate das tribos isoladamente. Há um período do livro de Josué que intercala com o período dos juízes. O livro de Josué narra a entrada dos israelitas na terra prometida. Os pais dessa geração haviam recebido, 39 anos atrás, uma idêntica oportunidade. Mas por falta de fé e não puderam aproveitar. Na verdade foram 38 anos, né? Hebreus capítulo 4, verso 2. E a consequência dessa tragédia foi o que os israelitas de 20 anos de idade para cima acabaram todos morrendo na peregrinação do deserto. Números capítulo 1, verso 3. Agora, a nova geração, disposta a não cair em semelhança do erro e demonstra, vem a vitória, vem pela fé. A fé dos israelitas constitui o tema dessa lição. Então, na lição 1, nós vamos estudar. Então, primeiro, a chamada de Josué, texto 1. Os preparativos para a vitória, texto 2. Texto 3, enfrentando o inimigo pela fé, a primeira cidade de Xericó. Texto 4, a fé repele os ataques do inimigo. Texto 5, a herança ganha pela fé. E uma pergunta difícil no texto 6. Então, vamos começar o texto 1, a chamada de Josué. Josué, capítulo 1. A promessa divina. O livro de Josué inicia com a promessa feita por Deus a Josué. E a nova geração de israelitas. Deus faz uma promessa aqui. Josué 1, 5. Assim, vemos que em cada geração precisa, por si mesmo, cultivar a comunhão com Deus. O que, com a experiência de Moisés, agora é diferente para Josué, uma nova geração. E cada geração precisa travar suas próprias batalhas espirituais. Em Moisés, era no deserto, mas agora na conquista da terra prometida. E essa conquista, ela é feita pela fé. E via suas próprias vitórias, virá pela fé. A promessa de Deus ainda declara. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué, capítulo 1, verso 5. Essa promessa também continua a mesma. Séculos após séculos, através de gerações e gerações, Deus promete estar conosco. Por exemplo, no texto do Novo Testamento, encontramos a mesma promessa. Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim como confiança, ousamos dizer. Por causa da sua fé, os israelitas receberam como galardão a terra de Canaã. Nos nossos dias, nós também temos uma Canaã celestial para conquistar. Muitas pessoas imaginam Canaã como um tipo de céu. Como um galardão que o crente também vai receber. Só que a nossa Canaã é celestial, enquanto que a de Israel era terrenal. Tal comparação, muitas vezes, não é bem correta. Pois Canaã foi um campo de batalha e seus habitantes foram expulsos da terra. Como de fato aconteceu posteriormente. Em termos mais exatos, a experiência da conquista de Canaã pode também ser comparada à vida diária do crente. Que enfrenta as mais diversas lutas espirituais, enquanto ele cresce na fé e na graça do Senhor. A promessa feita por Deus a Josué contém uma locução paradoxal. Deus diz que daria ao povo de Israel a terra de Canaã. Mas depois acrescentou todo lugar que pisar a planta do vosso pé, pulo tenho dado. Josué 1.3 Essa aparente contradição envolve um princípio muito importante. Nós recebemos a salvação de uma vez. Completa como um dom divino. Mas também ela vem acompanhada de muitas bênçãos e promessas e privilégios. Efésios 1.3 Dos quais só podemos, de fato, nos apropriar e usufruir se vivermos uma vida cristã passo a passo. Efésios 4.1 Portanto, temos que vencer. E para vencer, temos que tomar toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, verso 12 As condições propostas estão aqui. Verso 6 a 18 Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer tudo o que na lei está escrito. Verso 7 Josué, verso 1, verso 7 Capítulo 1, verso 7 Medita nesse livro, dia e noite. Josué, capítulo 1, verso 8 E capítulo 1, verso 9 Não temas e nem te espantes Note que aqui Deus está dando instruções quanto à estratégia militar dos israelitas. Deus deu-lhe diretrizes que a perspectiva espiritual de uma vida bem sucedida é essa. Não temas, não te espantes. Deus conosco medita nesse livro, dia e noite. Essa promessa divina de prosperidade, farei prosperar o teu caminho, era oferecida aos israelitas da primeira geração, mas como falharam na obediência, acompanharam então de não receber o descanso prometido na terra de Canaã. Conforme Deuteronômio 12, verso 9 Deuteronômio 12, verso 9 E Josué 1, verso 13 A geração anterior perdeu esse direito por não possuir fé Quando eles foram espiar na terra, se focaram nos gigantes e não conquistaram a terra Hebreus 4.1.2 também traçam um paralelo entre essa situação da nova geração de Israel e a nossa como crentes em Jesus Olha só o que Hebreus 4.1.2 diz Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus Suceda que algum de vós tenha falhado Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou Visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que ouviram Ao meio da revista atualizada As palavras sendo nos deixada a promessa Mostram que temos hoje também o direito De desfrutar das promessas divinas E levar, de fato, uma vida vitoriosa Assim como os israelitas da época de Josué Também podemos confiar na promessa gloriosa de Deus O Senhor, vosso Deus, é que vos dá descanso E vos dará essa terra, Josué 1.13 A geração de Josué aceitou com fé e com grande entusiasmo a promessa de Deus Respondendo ao mandato divino Com as seguintes palavras em Josué 1.16 Tudo quanto nos ordenasses, faremos E onde quer que nos enviares, iremos Josué 1.16 Vamos aos exercícios da lição 1 Assinale com X a alternativa correta A promessa de Deus a Josué Não te deixarei nem te desampararei É confirmada também no Novo Testamento No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5 Letra A 1.2 Deus ditou a Josué e aos israelitas Josué 1.6.9 Requisitos para Aqui, letra A A prosperidade e o sucesso da terra de Canaã 1.3 A mesma promessa divina de prosperidade e sucesso Deus também ofereceu Aqui, letra C Aos israelitas da primeira geração Deus também ofereceu aos israelitas da primeira geração Então, 1.3, letra C 1.4 A geração de Josué aceitou com fé a promessa de Deus E então respondeu-lhe Letra A Tudo quanto ordenasses, faremos Letra A Vamos ao texto de número 2 Preparativos para a vitória Isso vai de Josué, capítulo 2 E ao capítulo 5 Josué também enviou espias A terra de Canaã, a cidade de Jericó O capítulo 2 do livro de Josué Trata do envio de dois espias israelitas a Jericó É interessante notar que apenas dois foram enviados Talvez porque na geração anterior, que foram 12 Somente dois espias tinham voltado de semelhante missão com relatório otimista E um deles foi Josué e o outro foi Caleb Esses dois, Josué e Caleb, estavam cheios de fé, otimistas E por isso entraram na terra prometida O envio desses dois espias não demonstrou falta de fé da parte de Josué Deus havia preparado uma mulher Bem no meio da cidade inimiga Que morava nos muros da cidade Raab Para recebê-los e dar-lhes acolhida e proteção necessária Os espias chegaram de uma forma miraculosa Pois a casa dela era uma casa Que ficava nos muros da cidade Desconhecida por muitos Os espias enxergaram com os olhos da fé Aquilo que Deus lhe tinha preparado E voltaram com um relatório positivo Pois a mensagem que trazia era dita pela própria mulher Raab Que hospedou em sua casa E disse Bem sei que o Senhor vos deu essa terra E que o pavor de vós caiu sobre nós E que todos os moradores da terra estão desfalecidos O fato de Deus haver tocado de maneira miraculosa No coração dessa mulher meretriz Raab Animou grandemente a fé do exército israelita A atitude dela convenceu Até os mais covardes que Deus já preparara O caminho para a vitória Dos que nele criam O Senhor vosso Deus É Deus em cima nos céus e embaixo na terra Josué capítulo 2 verso 11 As palavras de Raab são registradas no livro Raab atou como um cordão de escarlate a janela de sua casa A vista dos israelitas para mostrar que naquela cidade Pelo menos uma pessoa tinha fé Que a vitória deles era certa Essa fé confiante de Raab Também é apresentada no Novo Testamento Raab aparece no livro de Hebreus No capítulo 11 dos heróis da fé Hebreus 11, 31 Também Raab aparece em Tiago capítulo 2 verso 25 Com um exemplo de fé Toda a família de Raab passou a confiar no Deus vivo E Raab também aparece em Mateus capítulo 1 Na genealogia de Jesus Josué 6 verso 25 A fé de Raab foi honrada de maneira muito especial Tornando-se ela a trisavó do rei Davi E portanto uma das raízes da família humana de Jesus Como ela aparece na genealogia em Mateus capítulo 1 verso 5 Bem disse João pelo Espírito Santo Que a fé é a vitória que vence o mundo 1 João 5, 4 Vamos ainda a Josué capítulo 3 e 4 A passagem do povo pelo Jordão A primeira grande prova de fé dos raílitas Foi atravessar em Jordão A essa época era a maior cheia do rio Deus mandou que a Arca da Aliança fosse conduzida diante do povo Rio adentro No momento em que os pés dos sacerdotes que carregavam a arca Tocaram a borda do Jordão As águas recuaram Os raílitas seguiram atrás da arca e passaram o rio Sem molhar os pés Parece óbvia que a aplicação dessa verdade também é em nossa vida Deus guia o seu povo Não o empurra Ele vai adiante de nós Mostrando-nos o caminho a seguir Só assim podemos ter o seu livramento Em meio aos perigos e tentações 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 A passagem do povo pelo leito do rio Jordão seco Representa as doze tribos Iam recolhendo pedras para a construção de dois memoriais Um no meio do próprio rio Jordão E o outro em Gigal Que foi o primeiro acampamento dos israelitas na terra de Canaã Deve ter sido uma impressionante lição ao povo de Israel A visão dos seus irmãos que sem pressa Recolhiam pedras no meio do leito do rio seco E empilhavam na construção de um memorial em pleno leito do rio Quando pouco depois as águas do rio voltaram ao lugar Cobrindo completamente aquele memorial Os israelitas bem sabiam Que se não fosse o poder e a graça de Deus Lá estariam submersas As doze tribos de Israel Em vez de as doze pedras O memorial de pedras Também construído em Gigal Serviu, pois, de perpétua lembrança Do poder de Deus Inspirando os israelitas e os seus exércitos Em batalhas futuras Lançadas a partir daquele lugar Local, Gigal Que foi a base de conquista de Canaã Aquele memorial lembraria também As futuras gerações israelitas Os milagres operados por Deus Na vida de seus pais Josué, capítulo 4, verso 6 Falemos agora do sacrifício em Gigal Capítulo 5 de Josué Gigal foi o primeiro acampamento dos israelitas em Canaã Foi um lugar de consagração Dedicação de todo o povo israelita Aqui todos os homens incircuncisos foram circuncidados Simbolizando a necessidade do coração humano ser circuncidado Deixar de lado sua natureza pecaminosa Entregar-se totalmente a Deus Deuteronômio 10, verso 6 E Colossenses 2, verso 11 Foi em Gigal Que Deus fez cessar o fornecimento miraculoso Do maná do céu O povo pode, então, pela primeira vez Provar do produto da terra Deus não opera milagres Sem que para isso haja uma razão O povo de Israel não estava agora mais no deserto Agora tinha condições de sustentar-se De plantar e sustentar-se por meio da agricultura Vamos aos exercícios do texto 2 Marque C para certo e E para errado 1, 5 O capítulo 2 de Josué Trata do envio de três espias israelitas a Jericó Errado, não foram três Foram dois 1, 6 Deus mesmo preparou em Jericó Uma mulher que hospedaria os espias Certo 1, 6 1, 7 Raabe sabia de antemão Que a terra que os espias haviam ido espiar Foram dadas por Deus aos israelitas Certo, novamente Sua declaração é uma declaração de fé 1, 8 A fé confiante de Raabe Também apresentar o Novo Testamento Como tendo maior relevância Do que a própria destruição de Jericó Certo, novamente Então aqui 1, 5 está errado 1, 6 certo 1, 7 certo 1, 8 certo Vamos agora ao texto 3 Enfrentando o inimigo pela fé Josué capítulo 6 O nome Josué significa Jeová e salvação O nome correspondente do Novo Testamento é Jesus Que é salvador A forma grega então desse nome Josué em grego é Yeshua ou Jesus Josué serve de modelo ou tipo de Cristo no Antigo Testamento Sua obra foi uma sombra da obra futura que seria realizada por Jesus Cristo O Senhor Jesus é o verdadeiro capitão do exército de Deus Antes do primeiro ataque israelita ao inimigo O anjo do Senhor apareceu a Josué com uma espada nua na sua mão Declarando príncipe do exército do Senhor Josué capítulo 5 verso 14 e 15 Deus quis lembrar a Josué que a fonte de vitória seria ele mesmo E não os soldados Cristo é o supremo comandante tanto nos céus quanto na terra Mateus 26, 53 e 1ª reis 22, 19 Jericó capítulo 6 de Josué As ordens divinas recebidas por Josué Visavam convencer os filhos de Israel Que sua vitória viria de Deus E não da força deles mesmos Os israelitas receberam ordem De rodear a cidade de Jericó Uma vez ao dia Durante seis dias E sete vezes No sétimo dia Portanto eles vão rodear a cidade treze vezes Uma vez a cada seis dias E depois sete No sétimo dia Não deveria usar a espada Até o final da sétima volta No sétimo dia Quando Deus faria Cair as muralhas da cidade Imagine se Israel Tivesse sido obrigado A destruir as muralhas de Jericó Com as próprias armas Sabemos que a muralha principal da cidade Media quatro metros de largura E havia ainda um muro secundário De dois metros É evidente que na primeira batalha Deus executou o trabalho todo Demonstrando ao seu povo Que a vitória ocorre pela fé Pela obediência daquilo que Deus fala E não pelo esforço humano Uma nota também Destuante nessa maravilhosa história É a desobediência de Acã Deus tinha ordenado e mandado Que os dispôs de Jericó Fossem dedicados totalmente a ele Como um tipo de sacrifício das primícias Mas Acã Pensou que o único ato De desobediência à ordem divina Seria fácil de se esconder A experiência sofrida por Israel Na cidade de Ai É prova que nada se esconde de Deus Nem mesmo o menor de todos os pecados Existe hoje crentes Que como Acã Tem grande fé Nos momentos de tribulação E em face a grandes problemas Mas que são facilmente derrotados Por causa de pecados Ainda não confessados E nem abandonados Falemos da cidade de Ai Josué capítulo 7 e 8 Há em nossos dias Igrejas fracas E sem vigor Porque algum de seus membros Esconde pecados Como Acã fez Sem deles se arrependerem Em tais casos É fácil culpar Deus Pela fraqueza da igreja E perguntar Por que ele não está operando Em seu povo como antigamente Aprendemos aqui uma lição Essencial Com a experiência de Josué Ao ver o seu exército Voltar derrotado do combate Na pequena cidadezinha de Ai Josué chora perante a arca Josué 7 e 7 Ah, Senhor Deus Por que com efeito Fizesse passar a esse povo Jordão Para nos entregarem Nas mãos dos amorreus Para nos fazerem perecer Antes Nós estivéssemos Contentado em ficar Além do Jordão Vamos agora A resposta de Deus Foi clara e definitiva Levanta-te Por que está prostrado Assim sobre o teu rosto Não serei mais convosco Se não desarragar Sua anátima Do meio de vós Anátima no meio de ti Israel Diante dos teus inimigos Não poderá susterte Até que tireis Sua anátima Do meio de vós Josué capítulo 7 Versos 10 12 e 13 É óbvio Que não devemos Culpar Deus Pelos nossos fracassos Em vez disso Devemos buscar O nosso Acã Isto é O nosso pecado Apedrejá-lo E levantar sobre ele Um montão de pedras Josué 7 26 Descoberto O pecado escondido A confissão de Acã Apresenta um padrão Bem típico Vi Cobissei Tomei Escondi Josué 7 21 Cacigado O pecado de Acã Israel ganhou facilmente A batalha contra Ai Mais importante Que a batalha ganha Foi a lição ensinada O pecado De um indivíduo Pode diminuir A força espiritual E impedir o progresso Da congregação inteira Não nos surpreende Pois descobrir Que o próximo passo Dado por Israel Foi a construção De altares E a renovação E consagração Antes da renovação Josué capítulo 8 Verso 30 a 35 Após a grande vitória Em Ai Os raelitas Pararam em meio A conquista Para uma construção De altares Da renovação espiritual Os obreiros De Deus Em nossos dias Podem aprender Desse exemplo Pois é uma tendência Muito comum Estarem tão atarefadas Nos combates Espirituais A ponto Que não dispõem De tempo Para tomar Conselhos Com o príncipe Do exército Do senhor Depois de oferecerem Sacrifícios De renovação espiritual Os raelitas Realizaram Um estudo bíblico Bem original Dividiram-se Em dois grupos Dos quais Um subiu Ao monte Jerizim Que é belo E arborizado E o outro Ao monte Ebal Que é desértico E rochoso O grupo Do monte Jerizim Recitou As bênçãos Que vem Decorrentes Da obediência Que estão encontradas No livro De Deuteronômio Das quais O grupo Do monte Ebal Respondeu As maldições Que vem Decorrente Da desobediência Josué Capítulo 8 Versos 33 A 35 Vamos aos exercícios Assinale com X Relaciona A coluna A E a coluna B Coluna A Forma grega Do nome Josué 1-9 Forma grega Do nome Josué Jesus Letra B Então 1-9 Coloca Letra B As ordens Divinas Josué Fizam Convencê-lo Que sua vitória Viria De Deus Aqui Letra A A Arca Vamos lá Ao ver o seu exército Derrotado na cidade de Ai Josué Perdão 1-10 É Renovação Viria de Deus A renovação espiritual Letra C Ao ver o exército Derrotado 1-11 Na cidade de Ai Josué chorou Perante ela Aqui a letra A A Arca E finalmente Depois da vitória de Ai Israelitas Passaram a construção De altares Desta Natureza Aqui a letra C Então A 1-10 É Os filhos de Israel 1-9 Jesus Letra B 1-10 As ordens Divinas Visavam convencer Que sua vitória Viria de Deus E não dos filhos de Israel Letra D Ao ver o seu exército Derrotado na cidade de Ai Josué chorou Perante ela Letra A A Arca E 1-12 Depois da vitória de Ai Israelitas passaram a construção De altares Desta natureza Renovação espiritual Vamos ao texto 4 A fé repele os ataques inimigos Josué capítulo 9 Ao 12 Vejamos agora o estratagema do gibionita Josué 9 Quando o diabo fracassa Nas suas tentativas Traz a derrota espiritual Mediante o ataque frontal Ele recorre a diversas ciladas Para combater os crentes Efésios 6-11 6-11 Tal caso se deu na experiência Dos vitoriosos israelitas Na cidade de Ai No caso de Gibeon Satanás seduziu Israel Resultando um ato de desobediência Ao mandato divino Que proibia a aliança Com as nações cananeias Embora os gibionitas Morassem a poucos quilômetros Do acampamento israelita Usaram de engano para com Josué Com a aparência que vinham De uma terra longíngua Calçavam sandálias rotas Vestiram roupas velhas E traziam consigo pão seco Embolorado Ao chegar ao acampamento israelita Os embaixadores de Gibeonita Suplicaram uma aliança com Israel Jurando que vinham de longe Para tal fim Achando o assunto fácil Os israelitas tomaram a decisão Sem pedir conselho a Deus Josué capítulo 9 verso 14 Essa ação contra a vontade divina Trouxe sobre Israel uma maldição Que durou séculos Eles fizeram uma aliança com o povo da terra A derrota dos reis do centro e do sul Josué capítulo 10 Por causa da palavra dada aos judeus Foram obrigados a manter agora a aliança com o Gibeon Quando os Gibeonitas foram atacados Por um grupo de cinco reis do centro de Canaã Israel foi convocado para defender agora o aliado E a batalha na sua fase inicial Parecia favorecer os reis cananeus Mas Deus lutava por Israel E mandou uma chuva de pedras Que matou muitos inimigos E foram muito mais o que morreram Das pedras da Saraiva Do que os filhos de Israel mataram a espada Josué capítulo 10 verso 11 A vitória parecia iminente Próximo ao anoitecer Porém o inimigo encontrava meios de escape Demonstrando uma fé invulgar Josué orou para que o sol parasse E não houvesse escuridão naquela cidade Até que terminasse a batalha E o inimigo fosse vencido A Bíblia conta que foi essa experiência única Em toda a história humana E não houve dia semelhança a esse Nem antes, nem depois dele Ouvindo o Senhor a voz de um homem Porque o Senhor pelejava por Israel Josué capítulo 10 verso 14 Com tal vitória Com evidência do poder de Deus Os israelitas estenderam sua companhia Até conquistarem todo o sul da terra de Canaã Eles sempre triunfaram Porque o Senhor de Israel pelejava por Israel Josué capítulo 10 verso 42 Vamos à vitória do norte Josué capítulo 11 do verso 1 ao capítulo 13 verso 7 Atemorizado pelas vitórias de Israel no sul E no centro de Canaã Trinta e um reis da região norte Formaram uma aliança para defesa mútua Canaã aquela altura era composta De muitos estados pequenos e independentes Sem um governo centralizado Embora parecesse ameaçadora a Israel A formação dessas alianças dos reis do norte Fora a maneira que Deus usou Para reunir num só lugar Todos os inimigos do seu povo Para a inevitável destruição desses inimigos Formando uma frente unida O grande exército cananeu Vinha adotado de armas e carros de guerra Tais apetrechos deveriam assegurar A vitória dos cananeus Mas Deus planejara uma manobra inesperada Que anulou todos os esforços dos inimigos A batalha realizou-se num pantanal Chamado Águas de Merom Onde as rodas dos carros de guerra Atolaram na lama E os carros ficaram inutilizados A Bíblia não dá maiores detalhes sobre esse assunto Mas declara que Deus deu a vitória a Israel Josué 11, verso 6 Não temas diante deles Porque amanhã A essa mesma hora Eu os darei todos os feridos diante dos filhos de Israel Os seus cavalos já reterás E os seus carros queimarás a fogo Josué 11, verso 6 Durante aproximadamente sete anos Josué continuou na liderança do povo de Israel E das suas guerras de conquista Até a data da sua morte Todas as principais batalhas foram travadas e ganhas Josué 11, 18, 19 Falemos agora da muitíssima terra a ser possuída Josué capítulo 13, verso 1 a 6 Apesar do sucesso das grandes batalhas iniciais Vencidas por Israel Houve ainda uma série de escaramuças posteriores A terra de Canaã foi finalmente demarcada e dividida Conforme as diretrizes dadas por Deus Mas cada tribo foi obrigada a lutar Pela posse do seu território Antes da distribuição da herança Deus disse a Josué Já estás velho Entrado em dias Ainda muitíssima terra ficou para possuir Josué capítulo 13, verso 1 Ficou ainda muita terra para ser conquistada Não por causa da falta de fé de Josué Mas porque o plano divino era que a terra fosse conquistada aos poucos Deus já tinha dito a Moisés na geração anterior Não os lançarei fora diante de ti num só ano Para que a terra não se torne deserto E as feras do campo não se multipliquem contra ti Pouco a pouco os lançarei diante de ti Até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança Êxodo capítulo 23, verso 29 a 30 Vamos aos exercícios Marque-se para certo e para errado Se o diabo fracassa na tentativa de causar derrota espiritual frontamente Ele cria outra cilada contra os crentes Certo 1.14 Os gibionitas eram uns coitados Que moravam bem diante dos israelitas E procuraram Josué em missão de paz Certo 1.15 Quando o senhor pelejava por Israel Esse povo sempre triunfava Certo 1.16 A formação da aliança dos reis do norte Foi a maneira que Deus usou Para reunir todos os inimigos do seu povo E assim destruí-los Certo Vamos ao texto 5 A herança ganha pela fé Josué capítulo 13, verso 2 Até Josué capítulo 24, verso 33 Que é a segunda metade do livro de Josué Os últimos 12 capítulos do livro de Josué Trata de uma distribuição de terras Conquistada pelas 12 tribos de Israel Enfocaremos apenas os eventos principais dessa sessão Mas o aluno deve prestar atenção As valiosas aplicáveis lições A nossa vida pessoal Falemos agora Josué 13, 33 O senhor é a sua herança Com exceção dos levitas Todos os israelitas receberam como herança Um quinhão de terra Para servirem de ministros e sacerdotes Os levitas não poderiam viver separados das outras tribos Eles foram, pois, colocados em 48 cidades Através da terra de Canaã Mesmo nessas idades tiveram poucas posses Pois Deus não queria que eles abandonassem o seu ministério espiritual Para cuidarem da agricultura Como o fato ocorreu posteriormente E você pode ler em Neemias capítulo 13, verso 10 a 11 O quinhão determinado por Deus aos levitas Pode parecer-nos algo inseguro e mesquinho Mas Deus lhe prometeu pessoalmente O senhor Deus Israel é sua herança Como já lhe tinha falado Josué 13, 33 Ele prometeu também suprir todas as necessidades Das tribos da tribo de Levi Às vezes, os obreiros cristãos que vivem pela fé 1 Coríntios 9, 11 São tentados a abandonar o ministério Em favor de uma vida mais cômoda Ou de um trabalho mais lucrativo O obreiro, porém, deve lembrar Que já possui a maior e mais desejável herança de todas Pois Deus mesmo promete ser a herança dos seus ministros Suprindo todas as suas necessidades Dá-me esse monte Josué, capítulo 14, verso 12 Muitos capítulos dessa lição do livro de Josué Narram a distribuição das heranças tribais Foi um dos casos mais inspiradores É o exemplo de fé Demonstrado por Caleb Caleb, um dos antigos espias Que trouxeram relatório positivo Sobre a futura conquista de Canaã Josué, capítulo 14, verso 8 Tantos anos antes Por causa da sua fé Caleb recebeu a seguinte promessa Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo Certamente a terra que pisou o teu pé Josué será tua E de teus filhos em herança perpetuamente Pois perseverás em seguir ao Senhor Meu Deus Josué 14, 9 Caleb acreditava tão plenamente nessa promessa Que reivindicou para si e sua família um monte inteiro Agora, pois, dá-me esse monte Josué 14, verso 12 Ele era agora um ancião E sabia que teria de vencer um inimigo Muito forte antes de tomar posse da sua herança Mas pela fé afirmou Porventura, o Senhor está comigo Para os expulsar Como o Senhor disse Josué, capítulo 14, verso 12 Até quando sereis remissos? Josué 18, verso 3 Vemos uma crescente tendência da parte dos israelitas Em aceitar uma pequena parcela da terra Em vez de lutar para ganhar a plena herança garantida por Deus Josué advertiu-os a respeito Encorajando-os a reivindicar pela fé mais da sua herança Até quando sereis negligentes em chegar para possuir a terra Que o Senhor Deus de vossos pais vos deu Josué 18, verso 3 Semelhantemente, hoje, nós, os crentes, falhamos com frequência Pois não nos atrevemos a reivindicar pela fé Toda a nossa herança espiritual Só possuiremos a plena herança em Cristo Ao tomarmos posse dela pela fé Sem medo de lutas e dificuldades Sem queixas ou covardia As tribos de Efraim e Manassés Tinham recebido duas porções da terra Mas não quiseram desapossar os inimigos Que habitavam na planície E contentaram-se apenas com uma parte do seu quinhão Aos poucos, começaram a sentir restringidos No território conquistado E queixavam da insuficiência de espaço Josué, capítulo 17, verso 14 Ao ouvir isso, Josué lembrou-lhes A plena herança que já lhes fora ortegada E a necessidade de expulsar os cananeus Para poderem tomar posse Daquilo que já era seu Josué, capítulo 17, versículo 17 e 18 Assim como essas duas tribos Muitos crentes hoje queixam-se Da inferioridade do seu papel na obra do Senhor E nos trabalhos da sua congregação São crentes que querem ganhar posições De importância Com mais categoria e respeito E geralmente esperam tal promoção Sem terem cumprido as responsabilidades E funções já ao seu alcance A herança do crente em Jesus Abrange centenas de promessas bíblicas Dentre as quais vamos destacar alguma Provérbios 3, verso 6 Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Provérbios 3, 6 A vida eterna aos que com perseverança Em fazer o bem Procuram glória, honra e incorrupção Romanos 2, 7 Efésios 6, 8 Cada um receberá do Senhor Todo o bem que fizer Seja servo, seja livre Efésios 6, 8 E Tiago 4, 8 Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Tiago 4, 8 Assim como os israelitas Tomaram posse por fé da sua herança Na terra prometida Assim também devemos hoje Por fé Apropriar pessoalmente Da nossa herança em Cristo A promessa de Deus Não podem falhar Palavra alguma falhou De todas as coisas Que o Senhor falou A casa de Israel Tudo se cumpriu Josué capítulo 21 Verso 45 Esforçai-vos Josué 23 Verso 6 Os dois capítulos finais Do livro de Josué Construem o grande sermão Despedida Proferida por Josué Os israelitas Os ensinamentos Desse sermão São muitos práticos Para também os crentes Da atualidade Vejam os exemplos Josué 23, 6 a 8 Esforçai-vos Pois muito para guardar-lhes E cumprir tudo quanto está escrito Na lei de Moisés Não vos mistureis Não vos mistureis Com essas nações Que restaram entre vós Ao Senhor vosso Deus Vos apegareis Josué 23, 6 a 8 Guardai diligentemente As vossas almas Para amar-lhes ao Senhor Vosso Deus Josué 23, 11 Agora, pois, temei ao Senhor E servio com sinceridade Com verdade Josué 24, verso 14 Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Josué 24, verso 15 Após ouvir Esse poderoso sermão Os israelitas Apresentaram-se Diante de Josué Para renovarem Sua aliança Com Deus Josué desafiou a todos Incentivando a viverem Diante de Deus Pela fé Independente Da liderança humana Confiando somente Em Deus Aquele que depende Só de Deus Não precisa De constantes estímulos Da parte dos outros Para manter A fidelidade E a consagração Ao Senhor Josué 24, verso 22 Vamos aos exercícios Assinale com X Alternativo correto Com exceção dos levitas Todos os israelitas Receberam como herança Aqui letra B Um quinhão de terra 1, 18 A promessa de Deus Aos levitas Além do quinhão Que lhes foi determinado Foi Letra B O Senhor Deus Israel É a sua herança 1, 19 Certamente A terra em que puseste o pé Será tua E teus filhos Essa promessa Foi transmitida Por Moisés A A Caleb Aqui a letra C Caleb Vamos ao texto 6 Uma pergunta Difícil Muitos estudantes Da Bíblia Ao completarem A leitura Análise Do livro de Josué Sente-se perturbados Por uma questão opressiva Como é possível Que Deus tenha exigido Um extermínio total Dos cananeus Inclusive de crianças Josué capítulo 9 Verso 24 E Josué 11 11 Vamos aos conceitos Seguir Certamente ajudarão A entender esse assunto O plano De Deus Deus vê o futuro Com mais clareza Do que o homem Vê o passado Por meio De sua capacidade De conhecer O porvir Deus sabia Que as nações Cananeias Poderiam se tornar Um tipo de Moléstia Moral Incurável E que destruiria A raça humana Se não forem Extirpadas A seu tempo Canaã Constituía A encruzilhada Do mundo Antigo Sendo um local Ideal Onde se poderia Influir E doutrinar O mundo inteiro Sabemos de fato Que as ideias Religiosas Dos cananeus Vigoraram Por muita geração Até mesmo O dia Dos apóstolos Paulo 1445 Anos depois Na Grécia Do primeiro século Da era cristã Ainda havia Povos Que cultuavam Deuses Com as mesmas Características Das divindades Cananeias Assim Dada a sua Influência Moral Espiritual Era preferível A destruição De alguns milhares Deles Na época De Josué Ao impedimento Da salvação De milhões E almas Nos séculos Posteriores O aluno Não deve pensar Nisso Como um embate Entre duas nações Mas sim Como um ato De Deus Impedindo O avanço De Satanás O inimigo Usava os cananeus Em seu propósito De contaminar Todo o mundo E de destruir O plano divino Que requereria Um povo santo E separado Do mal Para levar ao mundo A mensagem eterna E preservar A linhagem De Cristo Assim como O dilúvio Destruiu o mundo Para salvar Da corrupção Noé E a futura Linhagem De Cristo Gênesis 6 a 9 E como Sodoma E Gomorra Foram arrasadas Pela preservação Dos descendentes De Abraão Gênesis 19 Deus também Ordenou A destruição Dos cananeus Para manter A santidade De seu povo Cumprindo assim Seu eterno Propósito E plano De salvação Para a raça Humana Enfim O problema Deve ser visto Sobre o plano Divino De redenção Da humanidade E não Como um problema Específico E local Falemos Da graça De Deus Aquilo Que parece Crueldade Na destruição Dos cananeus É na verdade Um ato De misericórdia Se contemplado A luz Da eternidade Além disso Tais julgamentos De Deus Serve para Lembrar Aos pecadores Impenitentes Que chegará O momento De prestarem Contas A Deus Pedro Usou o exemplo Do julgamento Físico Da parte De Deus Para lembrar Seus leitores O julgamento Futuro Universal Do pecado Segunda Pedro 2.6 Raabe Eis Prostituta Arrependeu-se Ao ver O julgamento Físico Operado Por Deus Sobre os Amorreus Josué 2.10 Naturalmente Todo cananeu Tinha a mesma Opção Que Raabe Arrepender-se E ser Salvo Mas quando Os cananeus Optaram Por não Se arrependerem De seus Pecados Deus Endureceu-lhes O coração Josué 11 Verso 20 E a sua Destruição Tornou-se Lição Para todo Pecador Em todas As gerações Pois o Deus Vivo E Eterno Jugará Toda Impenitência Humana E esse dia Se aproxima O dia Do Senhor Falemos Da justiça De Deus O pecado Dos cananeus Tinha aumentado Tanto Que atingiu O nível Do pecado Dos tempos De Noé Eles foram Acumulando Pecado Sobre Pecado Sem se Arrependerem Até que a medida Da sua injustiça Transbordou Chegar agora O tempo Do juízo Divino Conforme Fora dito Deles Em Gênesis Capítulo 15 Verso 16 Deus Pois não agiu Precipitadamente No seu julgamento Desse pecado Durante séculos O pecado Tinha Piorado Sem Contudo Sofrer O castigo Divino Conforme O plano Deus Chegou o momento Da colheita Do pecado Maduro E consciente Israel Foi tão somente O agente Da vingança Divina Contra esse mal Tão generalizado É difícil entender Por que Deus Quis usar Seu povo Santo Como uma espécie De polícia Depuradora Nesse julgamento Evidentemente Foi um caso Extraordinário Não é uma norma Um modelo Para todos os séculos Talvez Deus quisesse Que seu povo Israel Também aprendesse Dessa solene lição Acerca dos efeitos Destrutivos Do pecado Numa cultura Humana Ele quis Advertir Israelitas Para que se mantivessem Sempre afastados Do pecado Com o qual Iriam Inevitavelmente Defrontar-se Na nova terra Conquistada Vamos aos exercícios Do texto 6 Marque-se Para certo E para errado Ainda havia Na Grécia Do primeiro século Da era cristã Povos Que cultuavam Deus Com as mesmas Características Das divindades Cananeias Certo Considerando O potencial De influência Moral e espiritual Dos cananeus Josué os admirou E aprovou Errado 1.22 Deus Deus que já destruíram O mundo Salvando a corrupção Noé e sua Futura linhagem De Cristo Quis agora Destruir os cananeus Para resguardar A santidade De seu povo Certo Vamos à revisão Dessa lição Relacione a coluna A de Coluna B Coluna A Deus prometeu 1.23 Deus prometeu Que seria com ele Assim como foi Com Moisés Esse aqui é Josué Letra C 1.24 O fato de Deus Haver tocado No coração de Raabe Animou a fé Dele Aqui seria Letra A Os soldados Israelitas 1.25 Foram derrotados Na cidadezinha de Ai Por causa do pecado De Acã Aqui a resposta Certa Seria Letra E O exército Israelita O exército Israelita 1.25 1.26 Aliança com os Israelitas Causou-lhes uma Maldição Que durou séculos Os gibionitas Letra F Os gibionitas Ficaram tirando água 1.27 Um servo de Deus Que deu exemplo De fé E pediu ao senhor Daime Esse monte Letra D Caleb 1.28 O pecados deles Aumentou tanto A ponto de Equiparar-se ao pecado Dos tempos De Noé Letra B Os cananeus Letra B Os cananeus Com isso Nós concluímos A introdução Dos livros históricos E também O livro Todo De Josué Nessa lição De número 1 Agora o aluno Tira 10 Tira 10 15 minutos E nós vamos estudar O livro De Juízes Que Deus Que Deus te abençoe Que a graça De nosso senhor Seja contigo E se você Não é aluno E gostaria de ser Entre em contato Conosco Se você Só assistiu Essa aula Para ganhar conhecimento Parabéns Continue estudando Mas se você Quer um certificado Matricule-se Você vai ter Acesso ao WhatsApp Do aluno A plataforma Da ETAD E também As provas Digitais Pelo WhatsApp Para você Estudar E Ser avaliado Para adquirir O seu certificado Acione também O nosso canal PR Eugênio Piacentini O canal Da Bíblia PR Eugênio Piacentini O canal Da Bíblia Nós temos Mais de 6.340 Vídeos Nesse canal Onde nós Comentamos Toda a Bíblia O segredo Do canal É entrar No playlist Ali vai aparecer 227 pastas É muita pasta Se você For na primeira Lá embaixo Encontra um comentário E Mateus Vai subindo Mateus Marcos Lucas João Até o Apocalipse E depois de Gênesis Apocalipse Toda a Bíblia Comentada Para você Nas primeiras 50 pastas Aí Você vai ter Toda a Bíblia Comentada Para você Deus te abençoe Em Cristo Jesus PR Eugênio Piacentini O canal Da Bíblia 10, 15 minutos Do intervalo Voltamos Para a aula Dois Dos livros Históricos Do curso Da Etade Tchau 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 Obrigado.